Música No tanto movimenta e cante lalala Pode até subir te matou em outro patamar No tanto movimenta e cante lalala Seu lobo maldo é vovózinho então já sai bala E aqui forte como o sol Se tu olha pega atenção E a cachorra que te despede Eu jogo osso com a mãozão Na primeira vez eu já brochei Eu com o buchinchei já tengo ciso Só pra te bater eu me alonguei Falta o sacolé não circuncisei E se tu não gostou eu só lamento Então aceite que o meu iphone é branco Mas o meu piru é verde E se tu não gostou Eu só lamento então aceite E o meu iphone é branco Mas o meu piru é verdinho No tanto movimenta e cante lalala Seu lobo maldo é vovózinho então já sai bala No tanto movimenta e cante lalala Pode até subir te matou em outro patamar No tanto movimenta e cante lalala Seu lobo maldo é vovózinho então já sai bala Eu sou perigoso No tanto movimenta e cante lalala Não mexe comigo a real Vamos matar e bronca E eu sou o ursinho culhão Com saco de canhar A letra não tem coreza Mas que se foda meu patrô E se tu não gostou eu só lamento Então aceite que o meu iphone é branco Mas o meu peru é verde E se tu não gostou eu só lamento Então aceite que o meu iPhone é branco Mas o meu peru é verde E se tu não gostou